Saudações, eu sou o Android, neste dia eu fazer os personagens serem o par do Cobra Kai, Miyagi-Do e Presas da Águia. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Lady Shiva, uma artista marcial formidável, tão boa que é capaz até mesmo de ler o movimento de seus adversários pra conseguir tomar alguma brecha, tomar proflexia, que vários personagens já treinaram com ela como questão e o próprio Batman. E ela também pode se nivelar a Richard Dragon, o maior artista marcial do universo da DC Comics, mas não consegue se superar. Echo, uma lutadora formidável porque ela tem memória fotográfica, principalmente muscular, podendo copiar os movimentos apenas observando, e em algumas ocasiões ela demonstrou ser bem mais proficiente que o usuário original da técnica. Goku, de Dragon Ball, apesar de usar bem mais seus poderes do que, bem, suas habilidades marciais, ele poderia sim fazer parte dessas três escolas porque ele é um artista marcial formidável e capaz de aprender novas técnicas, apesar, de novo, eu acho que ele dependeria bem mais dos poderes do que de suas habilidades marciais. Batman, ele poderia fazer parte de qualquer uma dessas três escolas, já que o mesmo é muito bom em várias artes marciais, em especial mais de 100 artes marciais, logo, ele poderia sim fazer parte. Demolidor, outro personagem conhecido por ser um artista marcial formidável e capaz de lutar com vários adversários, sem muitas dificuldades, é incrivelmente ágil, habilidoso, então sim, ele poderia fazer parte de qualquer uma dessas três escolas. Naruto, outro artista marcial que, assim como o Goku, apesar de ser um artista marcial, também depende bem mais dos poderes, mas em relação ao Goku, ele usa bem mais habilidades marciais e de combate, então, é, ele poderia fazer parte, principalmente, o Naruto lá do Naruto clássico, porque o Shippuden talvez fosse mais difícil por ter muitos poderes e mais habilidades. Wolverine, apesar de não muito conhecido, ele é um artista marcial formidável, sabendo a arte dos samurais, o Bushido é muito bom em combate, tem experiência de guerra, e, inegavelmente, ele poderia fazer parte dessas três escolas. Richard Dragon, conhecido como o maior artista marcial do universo DC Comics, competindo, talvez, com o Tigre de Bronze, também poderia fazer parte dessas três escolas, porque o seu corpo é uma arma e ele conhece praticamente todas as artes marciais que existiram ou que foram esquecidas pelo tempo. Ryu e Ken, de Street Fighter, eles poderiam fazer parte de qualquer uma dessas três escolas, porque são artes marciais formidáveis, disciplinadas, capazes de aprender e ter a humildade de aprender novas técnicas e habilidades. Punho de Ferro, um dos maiores artistas marciais do universo Marvel, competindo, talvez, com o Shang-Chi, ele é capaz de aprender várias habilidades, é muito bom em combate, conhece várias artes marciais, principalmente, usando sua habilidade, controlar e manipular a sua energia interna. Tigre de Bronze, conhecido como o melhor artista marcial, até bem mais que o Batman, ele só se rivaliza, talvez, com o Richard Dragon, ele é muito bom em combate, seu corpo é uma arma viva, ele é capaz de matar pessoas com poucos golpes, e, inegavelmente, ele poderia fazer parte dessas três escolas. Shang-Chi, conhecido como o maior artista marcial da Marvel, competindo, talvez, com o Punho de Ferro, ele é muito bom em combate, conhece várias técnicas marciais, podendo matar uma pessoa com poucos golpes, alguns movimentos, e ele conhece várias artes marciais que até pensaram que estavam escritas pelo tempo ou foram proibidas durante os séculos. Cara, até que, de sim, eu não pude evitar de fazer essa menção do personagem que inspirou o nome do filme, que, por sua vez, inspirou a série Cobra Kai, mas ele poderia fazer parte de qualquer uma dessas três escolas ou das três de uma vez só, porque ele é o melhor artes marcial de todo o universo, se brincar de todo o multiverso DC Comics, porque ele conhece todas as artes marciais que existiram, existem ou ainda irão existir em todo o multiverso, assim como ele tem uma grande habilidade de detectar pontos fracos nas pessoas e estruturas, podendo tomar vantagem e vencê-los com um mísero golpe. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso gostem, doze, eu saio do vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri